Romeu bola um plano com Julieta para manter a falsa rivalidade entre eles, mas Karen acaba descobrindo tudo. Quer saber tudo o que acontece em infância de Romeu e Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber tudo o que vai acontecer nos capítulos de 36 a 30 da novela do SBT. Na segunda-feira, 26, Hélio conversa com Romeu na frente do CEC e o garoto se depara com Leandro do outro lado da rua, mas Romeu consegue fugir. Após a confusão sobre Enzo trabalhar na Monter, Mariana e Amanda se desculpam. As crianças do lado torre aprontam na horta do lado vila e Julieta joga uma bexiga d'água em Romeu e mostra que está do lado vila. No finalzinho, Romeu e Julieta se falam por chamada de vídeo. Vera entra no quarto de Romeu e pergunta com quem ele está conversando, assustado, o garoto responde que é Rosalina e Vera afirma que quer falar com a menina. Já no capítulo de terça-feira, Romeu consegue dispensar Vera do seu quarto. Ainda no telefone ele e Julieta bolam um plano para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Após desconfiança de Karen, Romeu conta à amiga que Julieta está ciente do plano. O jovem então, fala para Karen que precisa mentir e que o restante dos amigos não pode saber. No finalzinho, sem que Romeu veja, Karen adiciona cola na tinta. Já no capítulo de quarta, Romeu se prepara para jogar a tinta em Julieta, mas Patrick entra na frente e se suja toda. O rapaz então, nega aos amigos que a ideia da cola na tinta seja dele e Karen não admite que foi ela. Depois, Julieta e Romeu pensam em quem poderia colocar cola na tinta. Romeu se lembra que Karen ficou sozinha com a mochila dele e acaba revelando a Julieta que a menina sabe da amizade dele com o Macampus. A garota fica chateada ao saber que Romeu revelou a Karen a amizade entre eles. Julie explica que já foi amiga de Karen, mas a garota começou a ter ciúmes e a tratá-la muito mal. No finalzinho, Romeu reconhece que errou ao contar o segredo. Na quinta-feira, 29, na sorveteria, Romeu diz para Karen que não aguenta mais o namoro falso com Rosalina e ela fala para o rapaz mostrar a falsa namorada o lado ruim de namorar com um membro dos Monteiro. E no finalzinho, Patrick cerca Rômulo para se vingar. Para fechar a semana, na sexta, 30, Patrick avança para cima de Rômulo, mas cai e se machuca. Enquanto Lívia faz a maquiagem em Julieta, elas conversam sobre a possibilidade de Daniel e Thelma namorarem. No vestiário, Romeu elogia Thel e, antes de ir embora, deixa a carteira com o documento cair. No finalzinho do capítulo, Thel tenta ajudá-lo, mas Romeu se desespera para o rival não descobrir sua verdadeira identidade. Para saber tudo o que vai acontecer em a infância de Romeu e Julieta é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.